Esporte Nada de gols para a URT e América Mineiro no estádio Zama Maciel pela oitava rodada do campeonato mineiro. Os times jogaram no sábado à tarde em Patos de Minas, mas encontraram dificuldades na criação, principalmente na primeira etapa. Com o resultado, o Coelho chegou aos 14 pontos e perderá a quarta colocação, caso a Caldense vença o Berlândia na terça. A URT foi a 7 pontos, está em nono e segue ameaçada de ir para a zona de rebaixamento. O treinador da URT, Paulo César Catanois, concedeu entrevista coletiva e afirmou que a equipe teve uma postura de igual para igual contra os times da capital. Confira. É, nós fizemos um bom jogo, os jogadores se empenharam o tempo todo, procuraram o gol, tivemos chance de fazer o gol. O único detalhe é que no segundo tempo, faltando os últimos 10 minutos, o América se atirou um pouquinho mais e nós deixamos o setor do meio campo meio que vulnerável. Foi onde eles cresceram no jogo. Mas, num contexto geral, para nós foi bom, bom resultado. Se empatar com o América não deixa de ser um bom resultado. Agora, a sequência da competição é nós buscarmos o resultado para definitivamente sair das últimas posições. Mas os jogadores estão de parabéns pela postura que tiveram, pelo empenho, pelo comprometimento com o jogo, sempre buscando o resultado, isso aí que foi legal. E agora nós, na sequência, tentar fazer de tudo para ganhar os jogos, para poder sair definitivamente lá de baixo. Nós somamos sete pontos, o último que é o Pouso Alegre tem três, nós abrimos quatro pontos deles, né? Então, numa reta final faltando três jogos, é complicado tirar, né? E agora é nós darmos essa sequência aí, mas não deixa de ser um bom resultado. Quer dizer, você ganha do Atlético, empata com o América, são quatro pontos, ganhos de time grande, que, assim, o time pequeno é difícil conseguir, né? E nós conseguimos esses pontos aí. Mas, assim, nós temos que manter o equilíbrio, manter a calma, né? O campeonato ainda tem mais três jogos, para tentar buscar os resultados fora, agora, esses dois jogos nós vamos fazer fora de casa, para sair definitivamente lá de trás. Na realidade, nós conversamos no sentido de posicionamento, né? Estava tendo alguns detalhezinhos de jogo, que nós estávamos tendo dificuldade. Nós tentamos corrigir, e falei com eles para a gente botar um pouco mais de ritmo, um ritmo mais forte, né? Para tentar ganhar o jogo. E foi isso que aconteceu, por duas, três oportunidades, a bola pererecou lá dentro da área deles, né? E por pouco a gente não ganha o jogo, né? Por um detalhezinho muito pequeno, a gente não faz o gol. Mas valeu pelo resultado, valeu pela garra dos jogadores, eu acho que o RT está no caminho. Infelizmente, o início não foi legal, né? Mas nós estamos tentando, aos poucos, se recuperar, justamente para que o RT permaneça na primeira divisão. Com certeza, o resultado para nós foi muito bom, foi muito bom. E agora é a sequência, né? Eu estou preocupado com a sequência nossa, né? A gente ter calma aí, para a gente poder fazer os pontos necessários para somar o maior número de pontos possível. Você, torcedor do RT, que adora o time, que gosta do time, né? Vamos nos ajudar aí na próxima terça-feira, em Caralhavaí. Vamos lotar o Zama Maciel aí, que o clube está num momento bom, né? Uma vitória contra o Havaí vai deixar o RT de volta ao cenário nacional. E nós acreditamos que o torcedor possa vir realmente, nos ajudar. E que a gente, vamos lotar o Zama aí para empurrar o nosso time à vitória.